Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky Seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago Egg Wars novamente, esse desastre total Só que junto comigo, eita minha namoladinha Oi? Oi! Então, é o seguinte Ela diz que é boa no PVP Não, eu não digo nada Você falou pra mim, moça, eu sou muito boa no PVP, eu vou te treinar Nossa, isso foi há três meses atrás, são os três meses que eu não jogo Não, não tem desculpa Gente, ela tá mentindo, ela joga todo dia Ah, aham, nossa, ela joga todo dia Sim, esse dia atrás falou, moça, eu vou tomar banho Eu falei, ah, tudo bem, eu fui olhar, ela tava jogando esse calhoço Claro, nossa, nossa, eu sou muito boa no PVP É sim? Ai, não é Não, mas quem vai atacar, quem vai defender? Olha, pela lei da vida, acho que primeiras damas, né? Né? Você tá falando que é pra eu ir? É, cavaleirismo aqui, moça, primeiras damas Mas é verdade, eu sou um cavaleiro nato Claro, nossa, super cavaleiro Tanto que vai botar minha vida em risco primeiro Não, eu tô sendo cavaleiro, deixando você aí na frente, né? Como todo bom cavaleiro faz Claro Eu acho Se eu não cair sozinha na ponte? Não, você não caiu, né? Acho que você ia cair do mesmo Isso é super legal Enfim Mozinho Mozinho, você fica protegido de novo por enquanto Porque já que eu só morro Vai lá, vai lá Eu vou pegar as coisas e voltar Isso, esse vez a ponte para o cavaleiro passar Nossa, nossa grande utilidade, viu gente? Utilidade pública Sim, aqui é utilidade 100% Sou uma excelente fazedora de pontes Engenheiro para que esse tem eu? É, meu Já botei um para correr aqui, mano Porque eu sou bem desses Nossa Se o cara corre de mim é porque tem algum problema mesmo Realmente, concorda? Ô, mano Não é que eu concordo Oxi Poxi Poxi Tô voltando com os Dimas Pera, a ganância mata o homem Mas não vai me matar Porque eu sou moleque Vambora, Brasil Ganância mata o homem Mas não vai te matar? Não Eu cheguei com o cima aqui Mozinho, tem que fazer uma picareta E uma espadinha pra tu Pra ti? Pra tu Pra você proteger aí Nha Nossa Diamante, upado Olha, eu sou prestativo mesmo Quem vê, pensa que eu jogo Olha a cara da menina Tá achando que vai vir, querida Isso, corre Sou uma espada É? Você viu, né, galera? Tá gravado Você acabou de falar que você abana o PVP Não Acabou de falar Sou muito bom no PVP Não Não Tá gravado Ao vivo 100% HD Galera, aumenta o som aí Volta aí Vê se foi isso que ela falou mesmo Vocês são surdas Tá todo mundo surdo Eu vou voltar pra lá Tá bom Voltar pra guerra Porque eu sou guerreiro Fica aí Não cheio, eu tô com medo Moço, eu gritar igual uma gazela Quer dizer que deu ruim Morreu? Tá bom É, que deu ruim mesmo Não sei se eu morri Oi Você pegou uma gazela Como assim? Beleza Beleza Depois eu vou lembrar da minha Nutella ali Ah Eita Eita, pera É, eu vou lembrar Da minha Nutellinha Que eu tenho ali guardada na minha geladeira Geladinha Não se coloca Nossa Isso é mancada, amor Não Poxa, amor Não é mancada, não Não se bota comida em jogo Por quê? Porque é comida Ué? Tu vai negar comida Porque eu vou Vou Gostou bem desse Matei um Caraca, mano Sou muito bom Eu só me ensinei direito Eu falei Eu sou muito bom Obviamente Tô voltando, amor Tô Voltando Tô Então Eu não quero morrer Sou muito novo pra isso Continuei assim, amor Ai, monjinha Cheguei Chegou? Eu peguei o coisa pra você fazer bloco de bloco aí, entendeu? De bloco É, isso é que você tá entendendo aí O que eu tô dizendo Eu vou Pegar uma espada de ferro Porque eu sou bem desse Sou poderoso Nossa É esse daí, ó Esse daí é bom Tá, vou te dar os dimas aqui, amor Tá aí no chão Tchau, Brasil Tô indo embora de novo Cadê minha maçã? Não Sem maçã eu não sobrevivo É Pô, dá um decote Obrigado, amor Te amo Eu também te amo Obrigado Aí, agora eu vou pegar mais dimas lá Com certeza eu sobreviverei Se eu morrer É porque o carro tá de hacker Claro, amor Claro, nossa Fica muito bom aí Esse ponto, né? Não, eu tô falando Os caras tem que usar hacker contra mim Claro Claro que tem que usar, amor Eu sou Eu sou Claro que tem que usar, amor Eu tô concordando aqui, nossa Obrigado Pra eu concordar Tá pegando muito coisa Nossa, mas não tem ninguém Tem ninguém Olha o time vermelho Tá na ataque Pra ver se esse cara Vai vir aqui me enfrentar Seja homem Me enfrente Seja homem Seja homem Me enfrente Ah, moleque Nossa, amor Tu matou ele Matei Você acha que meus anos de treinamentos Na faculdade Harvey De PVP Viking Você acha que foi E isso É o novo módulo Módulo que saiu lá Não te contei, mano? Nossa, não me contou, amor Eu não sabia que era formado É o novo módulo que saiu lá Eita, eu botando todo mundo pra correr aqui O que tá acontecendo? Dominei o meio Ninguém vem aqui, fi Mas que conta só pra tu botar todo mundo pra correr? Ah, fi Respeito, né? Respeito O cara tá vindo aqui O ataque surpresa do da garça Vem cá, fi Vai correr? Vai correr? Meu Deus O homem nunca corre O homem nunca corre Tem dois correndo Corre mesmo Corre mesmo Seus fracote Bom, eu não sei onde eu tô mais Achei É porque correndo atrás dos caras Não sei onde eu fui Deixa eu pegar os dimas aqui Nossa, eu tô com muito dimas Tô voltando embora Estou voltando embora Pro coração da Mamuri Ah Nossa, eu quase caí Ia ser muito triste se isso acontecesse Eu ia Eu ia Os gold estão no máximo Preciso de mais gold, amor? Ah, já tá full obsidian Full obsidian? Sim Então vamos começar Que eficiência, amor Tô vendo, nossa É boa mesmo Você é louco, tio? Você é louco? Deixa eu produzir aqui algumas coisas de ferro E já dá pra nós dois ir pra batalha Mas vamos eliminar de uma vez esses caras Só vou pegar mais um pouco Você faz um... Você vai criar risco? Ah, beleza Não, aqui nós é louco Não, aqui nós é louco Se não for pra ser louco Não é nós Quem é que ataque quem tanca os caras? Agora eu te pergunto Nós faz tudo ao mesmo tempo Ah, tá Não tem essa não Tu não vai me deixar sozinha, né? Não, nós dá a mão e saímos juntos correndo igual louco Ah, tá Tem gente Tipo Jesus is part time! Entendi Mas é muito certo essa tática, viu? Confia Confia que eu sei o que eu tô fazendo Tô Tem que fazer uma picareta aqui, ó Uma boa Não, tem que fazer com 10 de gym mesmo Pelo amor de Deus Essas outras aqui não é tão boas não Deixa eu pegar uma maçã aqui, ó Peguei maçã Cadê você? Tá aqui embaixo Ó, eu dropei perto da escada Só você subir que vai ter Eu vou... Na verdade, será que eu vou lá buscar mais gym? Deixa eu ver como que tá ali Se tiver algum cara muito ferro, eu dou no pinote Porque... A vida é assim Ou tu corre Ou tu mata Ou tu corre Não, tu tem que matar O malandro... Igual eu te falei, amor Eu sempre te falo isso A única pessoa que é malandro aqui É o cavalo marinho Sabe o que o cavalo marinho é malandro? Se finge de peixe para não puxar carroça Esse é o único, o único malandro que existe no mundo Mora, esse é o pior ditado que tu podia ter inventado Não, amor Esse ditado aqui é dos bons Vai dizer que não tô certo? Não Não tô certo Como não? O cavalo marinho se finge de peixe para não puxar carroça Você já viu um cavalo marinho puxar carroça? Ô, Marpa, pera aí Deixa eu olhar seu olho Marpa, por que que você tem um olho lá na testa? Não Meu Deus, seu olho é bugado Não é bugado não Não é bugado não, mas quem é assim É linda que nem eu Não, pera, eu sou feia É não Ai, meu Deus do céu Não é bugado É tu que é cego e não tem a arte contemporânea Ah, sim Você finge Minecraft Obviamente Eu nunca vi um olho desse, mas se vê Um olho parei tipo... É, eu sou original, vamos lá Ah, você é a única? Dá certo Sim Mas é besta Eu não sou besta, eu sou um amorzinho É rebordado Mentira Ela faz santagem e pula comigo, galera Eu tô sendo... Eu tô sendo... Eu preciso de ajuda Me salvem Quem é Marina Joyce perto do que eu faço com o Sky? Meu Deus Vocês estão vindo, né, galera? Tá tudo gravado Vou usar isso contra você Tá ligado? Deixa eu ver se eu pegar a melhor picareta Pronto, mãe Eu estou preparado Não, não tem mais pra eles É só matar, mãe Mãe, já quebraram o... Ah, é verdade Não, mas só pra ter o kit completo mesmo Sabe quando a pessoa quer o kit completo? Não é eu Ah, tá Quanto que é a espada, Didinho? É 10? 12 12? Ah, eu sabia Daí do princípio E só tem o Red Ah, amor, ganhamos O Red é só uma pessoa E era a pessoa que tava... Tá isso enrolando, amor E a pessoa... Desculpa É que eu nunca foi... Nunca matei... Não, tem alguma coisa errada Não é possível O cara que tá se inscrito Deve achar que é outra pessoa Que tá jogando no meu lugar Que não é possível É... É, você tá dublando o vídeo Essa é verdade É, não é... Eu tô conto Exatamente Só pode Porque eu botei 3 pra correr E matei o time vermelho inteiro Praticamente só tem um Só do time vermelho agora O outro eu matei O time vermelho eram só duas pessoas Sim, eu matei um E ficou um... Cadê ele? Você não rir a minha cara Deixa eu... Eu tô feliz Eu botei... Eu dominei o meio Eu dominei o meio Aqui tá o card vermelho Isso é engraçado Mas tem o time vermelho inteiro O time vermelho era só das pessoas Vem cá, seu pau no zóio Ela tá correndo de mim Ele tá tentando ir quebrar Não vai conseguir Muita medo Calma, vai com calma Ele bugou Tá ligado Tem alguma coisa errada nesse jogo Não é possível Ele ganhou de primeira Ele ganhou de primeira, amor Essa é a dupla imbatível Claro Vai dizer... Eu não tô mentindo Tô mentindo? Não Foi muito legal isso aqui Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo Vem cá, meu amor De uma olhadinha Vem cá, vídeo É isso É aqui Obrigado, ó Eu tô no Natal ainda, tá, gente? Mas é isso aí Enfim Espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aqui um like boladão E velho Vamos bater alguma meta aí De 10 mil Não, 10 mil é muito 5 mil likes Se der 5 mil likes Eu trago mais um É que eu acho Com a minha namoradinha Pra nós ganhar Porque ela me dá sorte E gente Vira pra cá a capa, mano Isso daqui é um unicórnio Não Vira pra cá Isso Vira Isso Isso aqui é um unicórnio, gente? É um unicórnio Olha Não, deixa eu Olha pra isso É um unicórnio? É um unicórnio É um unicórnio Isso é tudo menos unicórnio Mas tudo bem Eu vou ficando por aqui Do fundo do meu coração Aquele abraço E tchau